A Caixa Seguridade já tinha divulgado seus resultados do quarto trimestre do ano passado, em que ela teve um lucro de 922 milhões de reais, mostrando que a empresa está trazendo novos recordes no seu desempenho histórico. E também ela propôs um pagamento de 1,65 bilhão de reais. Mais recentemente, a empresa trouxe esse comunicado ao mercado, justamente trazendo a reapresentação da proposta da administração para suas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, o que vai justamente pautar esse vídeo aqui. Porque iremos avaliar a proposta da administração de uma maneira bem resumida, porque ela possui mais de 216 páginas. Mas também lembrar eventos importantes, como a Caixa Seguridade, pode ter falo-on de 3 bilhões de reais, que na época era uma notícia de corredor, no dia 27 de março. Logo na sequência, a própria Caixa Seguridade se manifestou em relação a essa notícia que saiu na mídia, inclusive trazendo o fato relevante no próprio dia 27 de março para responder o ofício da CVM. E como geralmente onde tem fumaça tem fogo, vem o novo fato relevante da Caixa Seguridade, dando uma reviravolta sobre o assunto. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. E justamente pensando em tudo isso, é que neste vídeo aqui eu vou trazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, só que nesse vídeo vai ser um pouco diferente, porque verdadeiramente a gente já sabe que a empresa vai propor um pagamento de 1,65 bilhão de reais. Mas como eu sempre explico, o objetivo da metodologia do Ativo Virtual não é apenas trazer a possibilidade de pagamento de dividendos, mas sim uma metodologia que abrange os eventos mais importantes e que podem, obviamente, afetar o seu bolso como acionista. Então vamos avaliar se a Caixa Seguridade está em um bom momento de mercado, reavaliar a política de pagamento de dividendos, e que aliás, o CEO da empresa havia mencionado que iria alterar o pagamento de dividendos da Caixa Seguridade para um pagamento trimestral. Também vou falar sobre esse assunto nesse vídeo aqui, focando em resumir esses fatos mais relevantes, recapitular os resultados trimestrais mais recentes, e é claro, trazendo também as projeções e o preço teto do Ativo Virtual para que a nossa comunidade tenha informação e não precise pagar caro nas ações caso seja a sua vontade de investir na Caixa Seguridade. E justamente por trazer esse conteúdo resumido aqui logo pela manhã para você, é que novamente eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, e é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal, a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Então, a primeira coisa que vamos fazer nesse vídeo é justamente recapitular esses resultados excepcionais que a Caixa Seguridade teve no quarto trimestre. Afinal, trazendo R$ 922 milhões com o resultado anual, marcando um novo recorde para a companhia, além das receitas operacionais da empresa que chegaram a R$ 1,2 bilhão, com um crescimento espetacular de 22,1% em relação ao mesmo período do ano de 2022, tornou possível a empresa ainda propor um pagamento adicional de R$ 1,65 bilhão relacionado ao exercício social do ano passado. Sim, porque essa proposta que foi feita pela Caixa Seguridade, ela está utilizando os recursos do exercício social do ano de 2023, como eu também vou mostrar nesse vídeo. Mas primeiro, vamos relembrar o exercício passado. Então, vamos para os resultados. Observando aqui o que aconteceu no ano de 2023 inteiro, podemos ver que o lucro líquido contábil da empresa foi de R$ 3,6 bilhões nesse exercício social, ou seja, um crescimento de 19,1% na comparação com o ano de 2022. Lembrando que esse aqui é um número arredondado. O número certo, realmente, é que no ano de 2022, fechou em R$ 3,9 bilhões e no ano de 2023, R$ 3,582 bilhões. Já o lucro líquido gerencial, que reflete o ajuste do lucro líquido contábil para melhor refletir o desempenho operacional da empresa, sendo que aqui ele pode incluir ou excluir itens que a gestão considera como não representativos para o desempenho normal da companhia. E notem que aqui ela até diminuiu em relação ao lucro líquido contábil, que é aquele que está realmente atrelado ao caixa, fechando em R$ 3,5 bilhões, um aumento de 18,6% em comparação com o ano de 2022. Utilizando as mesmas regras, no ano de 2022 fechou em R$ 2,953 bilhões e no ano de 2023 o número exato de R$ 3,502 bilhões. E ainda por cima, distribuindo dividendos com a última proposta de R$ 1,65 bilhão, mas notem essa palavra aqui, antecipados em novembro de 2023, e assim totalizou em R$ 3,15 bilhões com payout de 90% do lucro líquido ajustado do ano de 2023. Não deixando dúvida nenhuma, a empresa realmente distribui a maior parte da sua lucratividade para os seus acionistas. De toda forma, é importante lembrar que saiu comunicado ao mercado da reapresentação da proposta da administração mais recentemente, no dia 2 de abril de 2024, sendo justamente essa que eu trouxe na entrada do vídeo. E notem só, como eu havia mencionado, aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2023. Razão essa que foi importante a gente ter relembrado o que aconteceu com a empresa no exercício passado, ou seja, do ano de 2023, para assim conseguir conectar todas as informações que eu estou trazendo nesse vídeo aqui. E justamente nesse item temos aprovar a destinação do lucro líquido encerrado no exercício social do ano de 2023, em que a empresa está utilizando o estatuto social da companhia como balizador para fazer essa distribuição. Notem que aqui tem informação do lucro líquido, a reserva legal, o lucro líquido ajustado, e também o dividendo mínimo obrigatório a pagar, de pouco mais de R$ 1 bilhão e 278 milhões. Porém, a empresa está fazendo uma proposta de dividendo adicional no valor de R$ 373,3 milhões. E apenas para não ter dúvida nenhuma, se somar o valor do dividendo mínimo obrigatório a pagar com o dividendo adicional proposto, dos R$ 373 milhões, então vamos ter R$ 1.278, apenas para simplificação, mais R$ 373, chegando então a R$ 1,65 bilhão, exatamente como eu trouxe na primeira matéria do vídeo. E assim, caso a Assembleia Geral autorize esse pagamento, então a empresa vai pagar esse R$ 1,65 bilhão mais os dividendos pagos de R$ 1,5 bilhão, o que vai somar um total de R$ 3,15 bilhões em dividendos pagos aos acionistas, num total de R$ 1,05 por ação, sendo esse um pagamento excelente que a empresa está fazendo, tendo um payout que ultrapassa 90%, 90,2%. Realmente impressionante a distribuição do lucro da Caixa Seguridade. E é claro, para facilitar a visualização no nosso quadro resumo, vamos ir aqui no site do Ativo Virtual no menu Ferramentas, aqui com a ferramenta chamada Próximos Dividendos, e nela temos exatamente esta proposta da Caixa Seguridade. Notem aqui que a própria ferramenta trouxe no título a palavra proposta, porque a data da aprovação vai acontecer no dia 25 de abril de 2024, que vai cair numa quinta-feira. E como podemos facilmente verificar no calendário de eventos corporativos da Caixa Seguridade, temos aqui, em abril, no dia 25, a reunião da Assembleia Geral da Companhia Ordinária Extraordinária, que é a data firmada e estabelecida nessa reapresentação da proposta do Conselho da Caixa Seguridade, dizendo que vai acontecer no dia 25 do 4. Então, com tudo entendido, vamos ver também que o tipo desse pagamento vai ser em forma de dividendos, ou seja, isento de imposto de renda, com data com para o dia 26 de abril, que vai cair numa sexta-feira. Já a data do pagamento é muito rápida, vai cair no dia 8 de maio de 2024, que vai cair numa quarta-feira, onde a empresa vai pagar R$ 0,55 por ação ordinária CXSE3, gerando uma rentabilidade líquida de 3,46%. E se você é acionista da Caixa Seguridade, com certeza você está ansioso por esse pagamento aqui, não é mesmo? Então, deixe nos comentários abaixo, porque se você investe na Caixa Seguridade e puder compartilhar, como tem sido sua experiência nos comentários abaixo, certamente pode ajudar outras pessoas que verem o seu comentário também. E trazendo agora fatos relevantes que aconteceram com a companhia nos últimos tempos, temos que a empresa saiu em diversas mídias, diversas matérias no mercado, dizendo que a Caixa Seguridade poderia ter um follow-on de 3 bilhões de reais. Aqui estou mostrando a Money Times, mas tiveram vários outros conteúdos que foram publicados com a mesma informação. Notem a data, dia 27 de março. No mesmo dia, a Caixa Seguridade trouxe uma notícia sobre a oferta subsequente de ações, que na verdade, na verdade era uma afirmação que até o momento, a sua controladora, a Caixa Econômica, não tinha tomado qualquer decisão voltada à realização de estudos e análises necessárias para uma eventual alienação futura de ações de sua titularidade. E é claro que sempre precisamos ser diligentes em avaliar essas matérias, mas quando vários conteúdos começam a replicar a mesma informação, pode ser que tenha algo mais, que é o que eu chamei de Onde a Fumaça Pode Ter Fogo. Porque de fato, saiu o comunicado ao mercado replicando exatamente essa notícia que tinha saído inclusive no Estadão Online, falando que a Caixa Seguridade poderia fazer o follow-on das suas ações. E trouxe exatamente o texto que saiu naquela matéria, dizendo que a Caixa Econômica não tinha tomado qualquer decisão sobre o assunto e a própria Caixa Seguridade empurrou isso aqui para a Caixa Econômica Federal resolver com o mercado, dizendo que a decisão do follow-on compete totalmente ao titular das ações, ou seja, a própria Caixa Econômica Federal. O fato é que saiu sim um fato relevante da Caixa Seguridade, porém no dia 28 de março. E esse aqui agora mudou o tom, dizendo que sua controladora, Caixa Econômica Federal, comunicou decisão ocorrida nesta data, ou seja, no dia 28 de março, acerca da autorização para a elaboração de estudos e análises necessárias para a eventual alienação futura das ações. O que essencialmente está dizendo esse documento aqui é que a alienação, ou seja, é a venda da participação ou parte da participação da Caixa Econômica Federal, ou seja, do que ela possui sobre a Caixa Seguridade em termos de ações. Se olharmos aqui no Investidor 10, em informações sobre a empresa, vamos ver que o free float da companhia é de apenas 17,25%, o que significa dizer que este follow-on está relacionado a outra parte, ou seja, os outros 82,75%, que na verdade são do controlador da Caixa Seguridade, que é a própria Caixa Econômica Federal. E isso implica da Caixa Econômica abrir mão de parte das suas ações, vendendo essas ações para o mercado, no que foi estimado de aproximadamente 3 bilhões de reais. E qual seria o objetivo disso? O objetivo disso é porque a empresa está listada no segmento de novo mercado. E se ela não fizer o aumento do free float, que inclusive já trouxe aqui no canal, explicando isso aqui em muitos detalhes, então estou sendo mais sucinto nesse vídeo, apenas para manter a nossa comunidade atualizada do que está acontecendo, a Caixa Econômica precisa vender as suas ações, ou seja, parte da sua participação, para chegar a pelo menos 20% de free float e assim ficar dentro das normas do novo mercado. Porque de fato, esse free float aqui é incrivelmente baixo, tornando a Caixa Seguridade uma empresa de liquidez média diária bem limitada. Como podemos ver aqui, 66 milhões de reais, o que não é ruim, é muito bom, mas comparar por exemplo com a BB Seguridade, a média de negociação dela é incrivelmente superior. E se a Caixa Seguridade não passar por esse processo, então ela pode ser delistada do novo mercado, implicando em diversas eventualidades que podem acontecer aqui, inclusive fuga de investidores. Afinal, ela mantém o tag-along de 100%, embora o tag-along é negociável, naturalmente em um caso hipotético de venda da Caixa Seguridade, o que faria pouquíssimo sentido. A Caixa Seguridade continua valorizando um absurdo de 76,90% dos últimos 12 meses, isso nessa cotação dos 15,78 reais, porém o PL da empresa, que é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, está elevado para o seu setor. Se observarmos a média do setor, ela está aqui com 8,56. E em relação à média histórica da Caixa Seguridade, aí nem se fala, porque desde o seu IPO na Bolsa de Valores, a Caixa Seguridade tem uma média de 7,62. Mas é essa média que está poluída, porque a Caixa Seguridade não tem histórico em 2019 e 2020. Então, apenas observando esse resultado de 13,22, ele é equivalente ao ano do IPO na Bolsa de Valores. E que vale lembrar, logo depois do IPO, a Caixa Seguridade caiu fortemente nas suas cotações no mercado, para então depois ela se provar caindo nas graças dos investidores e então começarem a realmente investir forte na Caixa Seguridade. E apenas para servir de referência, o benchmark do mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Então, sobre essa ótica aqui, a Caixa Seguridade está descontada sim. Já no PVP, a empresa está 276% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield de 6,34%. Mas até fazendo uma defesa a respeito desse indicador, como eu sempre lembro, o dividend yield é a mera divisão do somatório dos dividendos pagos dos últimos 12 meses pelas cotações atuais. E uma vez que as cotações atuais aumentaram quase 80% no seu valor, é claro que vamos observar aqui uma divisão com um percentual menor. Se viermos no site de relações com os investidores da Caixa Seguridade para observarmos as políticas e o estatuto social da empresa, de fato, está aqui destacado o primeiro, o estatuto social. Porém, a empresa tem um documento específico para falar dos dividendos, que é a própria política de dividendos. E nessa política de distribuição de dividendos da Caixa Seguridade e participações, que foi atualizado no dia 23 de março de 2023, ele já consta que pode fazer pagamento distribuição de dividendos, dividendos intermediários e intercalares, além também do dividendo mínimo obrigatório da companhia. E notem só como as informações se conectam nesse vídeo aqui, porque a proposta de distribuição de dividendos é submetida à deliberação da Assembleia Geral da companhia até o último dia do mês de abril de cada ano, encaixando perfeitamente com o calendário de eventos que eu acabei de mostrar no início do vídeo, destacando o dia 25 como sendo a própria Assembleia Geral, e nela trazendo a recomendação da diretoria, a manifestação do Conselho Fiscal e a aprovação do Conselho de Administração sobre a proposta de pagamento de dividendos. Até o momento, o dividendo mínimo obrigatório da Caixa Seguridade são de 25% do lucro líquido ajustado. É com isso aqui que o acionista deveria contar verdadeiramente de pagamento de dividendos. Mas como vimos, na proposta da administração, onde eu mostrei sobre o dividendo adicional proposto, a empresa está fazendo um payout de 90,2%, ou seja, muito acima desse percentual, o que abre espaço para compreender que a empresa já tem manejo para fazer essa distribuição tão elevada. Em outros vídeos aqui do canal, inclusive, eu mostrei esse mesmo histórico de pagamento de dividendos da Caixa Seguridade diretamente da fonte, do site de RI. E aqui, podemos ver na coluna do payout que mesmo antes da empresa ter o IPO na Bolsa de Valores, ela sempre pagou muito acima do dividendo mínimo obrigatório da empresa. Ela chegou a pagar até mesmo 95% no ano de 2015. E aqui está a confirmação do ano de 2023 com 90,2%. A política da empresa também já comporta pagamentos em periodicidades diferentes das que temos observado da Caixa Seguridade. Afinal, no ano do IPO da empresa na Bolsa de Valores, no ano de 2021, a empresa tinha pagado 2,93%, depois saltou para 7,77%, 7,75% e o atual de 6,34%, gerando a média dos últimos cinco anos de 7,76%, mas lembrando que está poluído porque não tem o ano de 2019 e 2020. Ainda assim, a empresa costumeiramente faz esse único anúncio em abril de cada ano. Excepcionalmente, ela traz outros, como trouxe em outubro e novembro também. Mas, ela pode fazer balanços semestrais ou trimestrais, podendo declarar reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, de acordo, é claro, com o Conselho de Administração, que aí pode propor dividendos intermediários e intercalares, para antecipar dividendos com base em balanço semestral por parte da deliberação do Conselho de Administração. Então, a política vigente de pagamento de dividendos da Caixa Seguridade já permita que ela faça um pagamento em periodicidade inferior à anual, ela ainda precisa fazer alguns ajustes para fazer pagamentos de dividendos trimestrais. E como o CFO da Caixa Seguridade tinha trazido anteriormente, que é o diretor financeiro da companhia, a empresa pretende sim mudar sua periodicidade de pagamento para trimestral a partir deste ano, de 2024, dizendo que pretende manter o payout de 90% para a empresa e que está preparando ela para começar a pagar trimestralmente a partir do primeiro trimestre do ano de 2024, mas ainda são estudos que estão sendo conduzidos. Então, a expectativa do mercado se tornou a agenda da apresentação dos resultados do ano de 2024 do primeiro trimestre. Podemos ver aqui que em maio de 2024 vamos ter exatamente isso, a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, mas no dia 9 de maio e no dia 10 de maio vai ter a teleconferência de resultados do primeiro trimestre, que é quando junta, inclusive, a alta gestão da empresa para trazer esses resultados para o mercado, tornando assim a expectativa do mercado que haja algum anúncio nesse sentido nesta data aqui. Trago para a nossa comunidade as projeções e preço teto do ativo virtual revisada para o ano de 2024. Com o lucro líquido projetado de 3,87 milhões de reais, o payout aqui, projetado ou esperado, continua sendo de 90%. E se a empresa realmente materializar, tanto o lucro projetado quanto o payout de 90%, então o DPA vai ser de R$ 1,16 até um pouco mais. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto vai ser R$ 29,09. Agora, se você quiser 6%, aí o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 19,39 nas ações CX e a C3, 8%, R$ 14,54 e 10%, R$ 11,64. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da caixa de seguridade, do pagamento trimestral e desse possível follow-on que possa acontecer. E desde já, agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do ativo virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.